E o vibrato, né? Que são sucessivos mini-bends, mas que a nota não muda de afinação. Então você para a nota e depois você vibra. Estabiliza a nota, depois você vibra, nem muito pra cima e nem pra baixo, que fica essa coisa feia, né? Coloca o dedo lá em cima e aí você faz. Pra baixo e pra cima, né? E de maneira equilibrada. É pra enfeitar a nota, não pra mudar a altura dela completamente, tá?